Para quem curte deixar de lado os roteiros comerciais de turismo e os destinos consacrados, vale fazer uma visita a Santo Amaro do Sul, distante 95 km de Porto Alegre, com acesso pela RS 244, passando a Charqueadas e São Jerônimo. Caminhando pela história, achamos a Igreja Matriz de Santo Amaro, construída em 1787, a terceira mais antiga do Rio Grande do Sul. A riqueza de detalhes no entalhamento das imagens sacras impressiona. E em 1970 foram gravadas várias cenas para o filme Um Certo Capitão Rodrigo, dirigido por Anselmo Duarte e baseado na trilogia O Tempo e o Vento, obra do escritor Érico Veríssimo. Amém. 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 Estas casas foram construídas por colonos assolianos e é formada pela praça e mais 14 prédios que foram tombados pelo IPAM em 1998. Possui arquitetura colonial portuguesa e é um dos mais significativos conjuntos urbanos de origem portuguesa no estado. Muitos fatos históricos aconteceram nessa vila. Música Música Tchau, tchau.